A Bilton CD Todo mundo ri, é legal demais Você vai curtir, essa dança faz Todo mundo ri, pega o celular, pode filmar Tantando no chuveiro, vídeo caseiro Dançando no espelho, vídeo caseiro Olha aqui, pega o celular, pode filmar Tantando no chuveiro, vídeo caseiro Tantando no espelho, vídeo caseiro Na net agora, o mundo inteiro vai lhe ver feliz Solta o som, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Solta o som, solta o som na pista Solta o som, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Tô, 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 tô no Youtube Tô, 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 tô no Youtube Tô, 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 tô no Youtube Tô, 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 tô no Youtube É legal demais, você vai curtir Essa dança país, todo mundo ri É legal demais, você vai curtir Essa dança país, todo mundo ri Pega o celular, pode filmar Tantando no chuveiro, vídeo caseiro Dançando no espelho, vídeo caseiro Olha, pega o celular, pode filmar Tantando no chuveiro, vídeo caseiro Tantando no espelho, vídeo caseiro Na net agora, o mundo inteiro vai me ver feliz Sanzo, solta o som na pista Sanzo, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Sanzo, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Sanzo, solta o som na pista Sanzo, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Tô, 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 tô no Youtube Todo mundo quer, tá no Youtube Olha o avião, tá bombando no Youtube Todo mundo tá no Youtube Am, am, am Am, am Am, am Am, am Am, am